Neste vídeo que você está vendo aqui nesse exato momento, eu vou te mostrar um passo a passo de tudo que você tem que fazer para começar na plataforma Eduz. Eu tenho certeza que este passo a passo vai ajudar você muito e também aproveito para te dizer que eu estou fazendo uma série de vídeos sobre Eduz. E com essa série de vídeos, se você assistir ela toda, eu garanto para você que nunca mais você vai precisar de ver outro vídeo sobre Eduz, porque você vai dominar totalmente a plataforma Eduz. Então, vamos parar de enrolação e vamos direto para o vídeo. Pessoal, então vamos começar aqui o nosso passo a passo de como trabalhar com Eduz. Lembrando que este é um tutorial para quem está começando agora no Marketing Digital. É um tutorial para quem é iniciante. É um tutorial bem básico mesmo, mas conforme a gente for avançando o vídeo, eu vou tentar avançar ele um pouquinho, tá? Então, assim, basicamente este aqui é o site Eduz. Quem não sabe como chegar aqui, vai no Google, digita Eduz, dá o Enter, vai esperar um pouquinho e carregar aqui. E aí você clica aqui no primeiro site aqui, Eduz, tá? Aí vai abrir aquele site lá do Eduz. Aí aqui, este é o site Eduz, aconselho vocês a dar uma olhadinha no site, é bem legal conhecer um pouquinho sobre a empresa, onde vocês estão fazendo o cadastro, conhecer a história da empresa, tudo aqui tem a história do Eduz, tudo bem bacana, sempre dá uma olhada. Para quem não sabe o que significa Eduz ou o que é Eduz, a Eduz é uma concorrente da Hotmart, ou seja, a Eduz é uma plataforma de afiliado. E o que é uma plataforma de afiliado? A plataforma de afiliado são plataformas que têm a função de ligar produtores a afiliados. Produtores são aquele pessoal que produz cursos ou produtos e afiliados são quem vende os produtos aqui dos produtores. Tá? E a plataforma de afiliado tem a função de juntar esses dois. Quando a plataforma faz essa junção, deixa o nosso trabalho bem mais fácil, porque a gente não precisa se preocupar com pagamento. Enfim, e aí aqui dentro da Eduz, você vai encontrar diversos produtos para você divulgar como afiliado, ou então caso você seja bom em algum assunto, você domine alguma área, você pode virar produtor, construindo algum curso. E é bem interessante, tá? Vamos fazer aqui nosso cadastro aqui para ficar bem mais... Depois que você entrar na Eduz, você vai entender melhor, vamos fazer aqui nosso cadastro bem rapidinho. Lembrando que esse é um vídeo exatamente para quem está começando no marketing digital agora, tá? Aqui, a gente basicamente, a gente vem aqui nessa opção aqui de criar uma conta. Aqui a gente preenche o nosso nome ou razão social, caso a pessoa seja uma empresa. O e-mail, a senha, confirma a senha e aceita os termos de uso da Eduz. Essa parte não é nem para mostrar o preenchendo não, porque eu acredito que é bem simples, né? Então eu vou preencher essa parte e encontro vocês lá dentro da Eduz. Pessoal, aqui eu já fiz o meu cadastro, meu cadastro ficou pronto aqui já, agora a gente está chegando aqui na Eduz aqui, uma parte bem legal. E aqui a Eduz faz com a gente uma pequena pesquisa, para a gente saber nosso perfil mais ou menos, tá? Então a primeira pergunta que eu coloco aqui é, já realizei minha primeira venda ou estou em busca da minha primeira venda? Como esse é um vídeo que eu estou focando nas pessoas que estão começando agora no marketing digital, no marketing de afiliados, então eu vou nessa opção aqui, estão em busca da minha primeira venda. Quando eu fiz o cadastro na Eduz, nem tinha essa opção, então eu vou fazer tudo exatamente com vocês. Com qual dos perfis abaixo você se identifica? Vamos colocar aqui, é só o empreendedor iniciante, tá vendo? Marcamos aqui. Lembrando que esse é o cadastro inicial do Eduz, está fazendo bem passo a passo, para quem está começando agora no marketing digital, vamos avançar. Aí nessa opção aqui, qual dos perfis abaixo você se identifica? Vamos marcar, só o empreendedor iniciante, vamos avançar e no próximo de novo. Que tipo de produtos você vende? Vamos marcar aqui, ó, infoprodutos, vamos continuar indo em próximo. Quais são os seus objetivos? Quero vender meus produtos? Quero receber comissões como afiliado? De acordo com a proposta do vídeo, se que se encaixa na nossa proposta. Quero receber comissões como afiliado. Vamos continuar avançando. Como você conheceu a Eduz? Aqui neste caso, a gente vai colocar YouTube e enviar. Prontinho, essa é só uma pesquisa para Eduz, que a Eduz faz com a gente. Independente das respostas que a gente der aqui, não vai afetar nada, nossas vendas, tudo. É só uma pesquisa mesmo, satisfação. E prontinho, aqui agora a gente já preencheu a pesquisa. Então, essa aqui é a nossa tela inicial do Eduz. Aqui tem alguns serviços que a Eduz fornece, por exemplo, Orbita. É isso que a gente está acessando agora. Outra coisa que é interessante, você está aqui, Sun. O que é esse Sun? A gente pode clicar nele e dar uma olhada. Checkout Sun. O que é o Checkout Sun aqui da Eduz? Sabe quando você compra um produto, aí não tem aquela parte onde você coloca cartão de crédito, coloca o seu nome e tudo? Então, esse é o Checkout Sun da Eduz aqui. E aqui, se a gente tivesse algum produto, nessa parte aqui, a gente ia personalizar o nosso Checkout. Se a gente colocar o Checkout, que é a página de pagamento, onde a pessoa vai colocar o cartão de crédito dela, vai colocar telefone, e-mail. A gente ia personalizar essa página de pagamento da pessoa. Isso aqui é mais útil para quem é produtor, né Eduz? Quem não é produtor, não faz tanto sentido mexer nessa parte assim, tanto mais. E agora nós vamos com essa aqui, ó, que é a Nutro. Já deixei aberto aqui para não demorar muito. Vamos ver o que é a Nutro aqui. Vamos esperar carregar aqui um pouquinho o site, mostrando a Eduz passo a passo para vocês. A Nutro é justamente a área de membro da Eduz, também mais voltada a produtor. Caso você tenha algum curso, você vem aqui e cadastra aqui. É bem legalzinha também. Quem quiser virar produtor, é só explorar mais. Aqui, ó, a próxima que a gente vai ver aqui agora é essa Lume aqui. Lembrando, tá, galera, que a gente está mostrando para vocês aqui o passo a passo da Eduz aqui. Já fiz minha conta junto com vocês, esse aqui foi o nome que eu coloquei. O nome está até errado agora que eu fui ver, né? Era para ser empreendedor. Está errado aqui, depois eu corrijo. Não tem problema, não vai atrapalhar nosso tutorial esse erro aqui, não. Então, vindo agora, nós já vimos o que é a Órbita, que era esse aqui da Eduz. Nós já vimos o que é a Sun, a parte Sun. Já vimos o que é a Nutro, agora vamos nessa parte aqui, a Lume. A Lume é o clube de assinatura da Eduz. O que isso significa? Caso você tenha algum produto, onde você queira, tem algum curso, onde você queira vender ele todo mês, por exemplo, supondo que você dá dicas de emagrecimento, aí você pode criar um clube. Um clube onde cada mês você vai colocar um vídeo novo, que você vai ajudar a pessoa a emagrecer, coisas assim. É praticamente um clube de assinatura. É um clube de assinatura para ficar melhor, mais fácil para você entender. É uma coisa que a pessoa vai pagar todo mês aquele valor para você, em troca de algum conteúdo que você oferecer para ela. Agora, o próximo que a gente vai explorar aqui é essa opção aqui, o Blinker. O que é o Blinker, Eduz? Vamos dar uma olhadinha para carregar aqui. O Blinker é a parte que a gente cria eventos. É bem interessante também, porque eventos também é uma coisa que está na moda no atual momento, que tem os ingressos para você ver. Tudo é bem legal. Quem quiser explorar essa parte de eventos. O Jobs. Agora aqui, nós vamos explorar o Jobs aqui, Eduz. O Jobs é uma parte onde você vai oferecer seus serviços. Supondo que você é um designer e você faça logos, logotipo. E aí, aqui, é um lugar que você pode oferecer esse serviço seu. Para que você é um designer, que você oferece logotipos, tudo. É bem bacaninha também. Lembra lá do Daurcano, muito famoso, que tem os freelancers, tudo? É basicamente isso que Eduz quer fazer com o Jobs aqui, Eduz. Agora, o próximo que a gente vai conhecer aqui é esse aqui, o Telescope aqui. Vamos dar uma olhadinha, esperar abrir aqui. Galera, aqui o Telescope aqui, ele é basicamente uma parte onde você consegue acompanhar melhor as suas vendas, tá? É bem interessante, também, quem quiser ver, eu explorar melhor depois, também, eu aconselho muito. Enfim, das partes que são mais importantes para a gente, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu acho que não tem necessidade de explorar, mas isso aqui, lembrando, essa aqui é a Orbit. Eu só vou continuar explorando a Orbit aqui, é uma parte da Eduz, que serve para a gente criar a Lady Pages. Sabe quando você vai vender algum produto, tem aquelas páginas bem bonitas, falando bem do produto, tudo e tal. Então, a gente criou um serviço parecido com esse aqui, o Orbit. Só que esse aqui é um serviço atrelado ao Eduz. É bem legal, se você quiser vender algum produto, aí aqui você constrói aquelas páginas bem bonitonas, que a gente chama de Lady Pages. É bem legal, ele ajuda muito a criar esse processo, tá? Lembrando que esse vídeo é para quem está começando no Marketing Digital, quem quer começar no Marketing Digital do zero. É bem interessante ver esse vídeo. É um vídeo que eu estou mostrando exatamente como cadastrar na Eduz, como trabalhar com a Eduz e como começar na Eduz do zero. Ou seja, é um vídeo da Eduz para iniciantes. Essa parte de vendas aqui é a parte onde se a gente fosse produtor, a gente está vendo as nossas vendas aqui. A gente clica aqui em minhas vendas, aqui tem meus leads para ver, meus afiliados, tá vendo? Essa parte de vendas, ela é muito voltada ao produtor. Produtos. São os produtos que a gente tem cadastrado aqui na Eduz. É interessante ver também, para quem for produtor, nunca só para produtor. Financeiro. A gente consegue ver como que estão as nossas finanças aqui na Eduz. Se a gente está vendendo bem, não está, tudo. Aqui, lembrando que é uma conta zerada, acabei de criar conta aqui com vocês, então realmente não vai ter nada. Nossa, tem que preencher um tanto de coisa aqui, né? Links. Aqui, se a gente tivesse algum produtor, algum produto, aliás, se a gente tivesse algum produto, a gente vê o produto que a gente é afiliado aqui. Aqui, no caso, não tem, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. Aqui são os apps, os próprios apps da Eduz, que eu até mostrei aqui, tá vendo? Eles aparecem aqui também. E aqui, a parte que mais interessa para a gente, que é a vitrine select. Por que a vitrine select é a parte que mais interessa para nós? Porque é aqui que a gente consegue encontrar os produtos para a gente estar revendendo como afiliado. Então, nós vamos clicar aqui no vitrine select e vamos esperar carregar. Quando você está entrando a primeira vez no select, vai aparecer um tanto de coisa pedindo para você avançar, tá? Aí, é só você ir avançando, não tem dificuldade, não. Eu fiz até um vídeo aqui, eu fiz uma série de vídeos sobre Eduz, eu fiz até um vídeo onde eu mostro passo a passo também, tudo sobre o select, tudo mesmo. Aqui, nesse caso, eu não vou me alongar muito, não, pois eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, é só você ver no meu canal, você vai ver os vídeos anteriores da Eduz. Pessoal, uma novidade também que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, eu criei um canal no Telegram que está muito legal, que é um canal onde eu vou compartilhar muito conteúdo de valor para você crescer como afiliado. É um canal no Telegram, não é aquela bagunça que as grupos de WhatsApp que chegam mil mensagens por dia, não. É um canal muito organizado onde você só vai mandar realmente conteúdo de valor. Aqui na descrição, eu vou deixar o link desse canal. Aproveita, entra no canal, eu tenho certeza que você vai gostar do canal, que é só conteúdo de valor e conteúdo gratuito para você crescer como afiliado. Então, aqui na Eduz, a gente tem nossos produtos. Nessa parte aqui do select, na plataforma select, que é uma plataforma, que é uma parte da Eduz também. Aqui, nós vamos escolher qualquer produto aqui. Eu sempre pego esse aqui, o Mimu da Abundância, no último vídeo eu peguei ele, vou continuar pegando ele aqui, só para ver como que a gente se afilia. Aqui, estou falando que é afiliação automática, justamente por isso que eu escolhi esse produto. Porque esse, eu tenho certeza que é afiliação automática. O que significa afiliação automática? São aqueles produtos que a gente clica e rapidamente já é afiliado. Então, assim, já está aqui, ó, afiliação automática. Então, eu vou clicar e já vou virar um afiliado. Aqui, a gente coloca aqui, ó, eu concordo. Enviar a solicitação. Solicitação enviado com sucesso. Mas aqui, como é afiliação automática, eu já vou estar afiliado. Aqui, agora eu vou aqui, ó, meus produtos. Aqui, ó, vou clicar aqui, ó, meus produtos. Produtos afiliados, para a gente pegar o produto que a gente acabou de ver. Nós vamos aqui nessa opção de ver links. Aí, aqui, gente, é absurdo o tanto de gente que pega link errado no E2. É uma coisa que vocês não têm ideia, tá? Então, não vão cometer esse erro, tá? Aqui, ó, o checkout. Lembra que eu mostrei para vocês o checkout, são, ó, esse aqui, ó. Que eu mostrei para vocês, que é o produtor que cria, tudo. Aqui, se a gente pega essa parte aqui, ó, a gente vai ver justamente o checkout do produto. Vamos esperar carregar aqui, ó. O bom também, mostrando, sim, para vocês, vocês vão entender realmente o que é o checkout que eu estava dizendo. Aí, está vendo? O checkout é a página de pagamentos. É uma página bem simplesinha. Então, ou seja, se você... Eu já sou afiliado, lembrando, depois que tem esse Azinho aqui, ó, com o meu código. Esse aqui é meu código de afiliado. Tem que ficar de olho nisso. Se eu digitar, se eu coloco esse... Copio esse código aqui e mando para o meu cliente, eu só vou estar mandando essa página aqui, ó. E essa página, se a pessoa não conhece o produto, dificilmente a pessoa vai comprar. Então, não aconselho a divulgar esse link aqui. E só lembrando, só divulgue o link depois que você for afiliado. Então, dá ruim também. Página de vendas. Essa aqui também é a página de vendas do produto. Só que não é a página de vendas oficial ainda. Isso aqui é só a página de vendas da Eduz. Uma página de vendas que o produto tem na Eduz. É uma página de vendas bem simplesinha. Está vendo? Ela carregou aqui, ó. Então, bem simplesinha. Então, ou seja, também não é interessante usar nenhum desses dois links. Pode até usar, lembrando, você tem que estar afiliado. Eu estou vendo com o meu código aqui. Mas eu não aconselho. Então, qual o link que eu aconselho? Esse aqui, ó. Você vê nessa opção de produtor. Por que que eu aconselho nessa parte de produtor? Simples. Porque aqui você pega um link mais trabalhado. Você pega uma página de vendas realmente mais trabalhada. Uma página de vendas que o produtor se esforçou para fazer ela estar mais bonita. Aqui, a gente tem que ir. Página de alta conversão. Vamos pegar ela aqui, ó. O produtor que escreveu. Está vendo? Página de alta conversão. Vamos copiar ela aqui. Olha a diferença. Olha a diferença de uma página para a outra. Olha a diferença dessa aqui. Está bem mais trabalhada. Ela poderia ser um pouquinho mais bonita. Mas não está ruim, não. Tem algumas coisas bacanas. Lembrando, tá, gente? Que tem um vídeo também. Nessa série de vídeos que eu estou fazendo no Edu. Tem um vídeo onde eu mostro os produtos aqui no Edu. Que se vendem praticamente sozinho. Está o vídeo imperdível. Que é um vídeo, assim, que se você seguir, você vai se dar muito bem como afiliado, tá? Vai se dar muito bem mesmo. Eu te aconselho a ver. É só ir no meu canal e buscar aí. A capa dele está escrito. Produtos que se vendem sozinho. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, lembrando. Depois que você vira afiliado. Você vem aqui. Eu pego o link aqui. Nessa aba produtor. Porque aqui que está o segredo da coisa. Muita gente não vem aqui para pegar o link. E aí é que a pessoa acaba não tendo a comissão atrelada a ela, sabe? Pessoal, só para ressaltar, então. Nessa aba produtor é o lugar onde a gente pega o link correto. É o link bonito. É o link que dá a página de vendas oficial do produto, tá? É o melhor lugar para colocar. Então, só para a gente finalizar o vídeo daqui a pouquinho já. Tem mais coisas que eu quero mostrar ainda. Então, só para a gente continuar aqui o vídeo. Vamos pegar mais um produto para a gente fazer o mesmo esquema de afiliação. Vamos pegar um produto aleatório aqui. O método primeira notificação. Eu nunca vi esse produto. A afiliação automática também. Olha que legal. Esse de afiliação automática, a afiliação já é na hora. Então, fica mais fácil a gente pegar. Pedir para afiliar ali. Vou clicar aqui. Cliquei. Prontinho. Agora, o que eu venho? Eu venho aqui em meus produtos. Produtos afiliados. Agora, eu vou ter três produtos aqui. Eu vou vir aqui em ver links. Aí, só recapitulando. Esse aqui são os botões check-out que eu não aconselho a usar. E aqui estão os botões do produtor, que são os botões, os links que eu aconselho a usar. Aí, você copia a página de vendas aqui e coloca aqui. E aí, você pode divulgar para o seu cliente. Lembrando, lembrando uma coisa que é fantástica também. Sempre você tem que divulgar esse link. Se você não divulga esse link aqui. Eu tenho até o Azinho no meu caso aqui, tudo aqui. Se você não divulgar esse link correto aqui, a comissão não vai vir para você. Pessoal, então, só recapitulando. Se inscreva aqui no canal. Dê essa força para o canal. E esse foi um vídeo, assim, bem passo a passo. Um vídeo bem básico mesmo. Mas, dá uma olhada na série de vídeos. Eu já fiz muito vídeo do E2. E se você ver essa minha série de E2, você está até com poucos vídeos. Você vai dominar totalmente E2. E você vai ganhar muito dinheiro com E2. E eu aconselho muito você vir em Preduz. Porque a Hotmart tem uma concorrência muito grande. E quem está vindo em Preduz, está conseguindo ganhar muito dinheiro. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. E ver a série de vídeos aí. Até mais.